No Mesmo Lugar E Dá Vontade De Te Ver No Mesmo Lugar Onde Eu Te Conheci Eu Me Apaixonei Mais Do Que Devia A Gente Mal Se Conhecia Foi A Primeira Vez Agora O Meu Amor É Bem Maior Que Tudo E Eu Vivendo Só Sozinho Nesse Mundo Eu Preciso Encontrar Em Seus Braços Meu Caminho Encontrar A Minha Paz E Não Mais Viver Sozinho Encontrar A Minha Paz E Não Mais Viver Sozinho Encontrar A Minha Paz E Não Mais Viver Sozinho E Não Mais Viver Sozinho E Não Mais Viver Sozinho Obrigado.